A clava comeu nesse último capítulo de One Piece. Intriga, acerto de contas, matança. Um capítulo muito especial onde o Kaido mencionou uma coisa intrigante, onde a Okiku, por que Okiku, por que logo ela? Lembrando que as previsões do canal aqui são que até o fim do arco de um ano, três bainhas vermelhas vão morrer. Por que? Talvez eu trabalhe em outro vídeo dizendo por que não é um número aleatório que eu escolhi, e sim uma base hipotética que segue um certo... um certo molde que eu acho que o Oda tá usando. Então, mais um motivo pra você se inscrever aqui no canal, você dar um like nesse vídeo, mas lembre-se aí, pra se não terminar de ver o vídeo, dá um like que eu lhe garanto que vai ser show. Vamos para o review desse capítulo que é aqueles capítulos grilhões, que servem pra interligar núcleos. Mas que não deixa de ter centenas fortes, quanto o atrito de Kanjuro, Kinemon e Okiku. Partiu, review. Começo do capítulo, é galera, o Luffy cai lá de Onigashima derrotado, massacrado, e cai no mar. Kaido assiste, ele contempla ele cair no mar, e diz que mesmo aprendendo o revestimento do Haki do Rei, ele não tinha experiência, não tinha manejo com essa arma. O Haki pode ter acabado, o Haki pode ter exaurido mais ele. A longo prazo, o Haki pode ter sido demonstrado ineficiente contra o do Kaido. Muitas hipóteses, porque o Luffy não iria ganhar após receber a arma de primeira. Galera, muito cuidado no julgamento da obra. Não é a quantidade de hits que um personagem leva, que define quem está melhor na batalha. Não é porque o Kaido levou várias porradas de samurais, que ele estava perdendo para os samurais. Porque ele levantou, passou o rodo em geral. Aí, não é porque o Luffy está lá tendo aqueles empates, aqueles empates com o Kaido, com o Haki do Rei, que o Luffy se igualou ao Kaido. Então, mais paciência, porque a galera já chega xingando, como assim o Luffy já tá, tá, tá. O Oda não trai. A obra está cumprindo uma lógica. Nós não enxergamos a barrinha do Life. No ritmo da batalha, ela se conclui. É igual uma partida de tênis, É igual uma partida de um cara muito enérgico, que no primeiro jogo ele vai, ele vai e vai e vai se igualando ao campeão. Só que o campeão aguenta manter o ritmo e ele não. Enquanto olha, o Kaido fala, Parece que você não poderá se tornar o Joy Boy. Que isso, Kaido? Que boba das coisas que você tá querendo nos contar. Galera, ele disse isso, ou seja, a atmosfera que cerca Joy Boy é uma atmosfera de pré-meditação. É algo que vai acontecer, é algo que esperam e anseiam acontecer. E pela frase do Kaido, me dá finalmente a entender o que eu quero, é que não seja nada envolvendo reencarnação, essas paradas, uma missão. Não. Não é tipo, o Luffy foi Joy Boy no passado, então ele vai realizar isso. Não. Eu estou interpretando, eu acho que é bem mais poético, bem mais romântico assim, que Joy Boy ia cumprir algo, ia fazer algo, teve um posto, como um título, né? Joy Boy. O Joy Boy. E esse algo tá inacabado. Alguém um dia chegará lá e fará. E esse alguém não é necessariamente a reencarnação do Joy Boy. É alguém que consiga enfrentar uma jornada como ele e ao chegar lá, cria um paralelo, se assemelhe ao Joy Boy para concluir o seu feito. mas com sua própria individualidade. Olha que romântico. Olha que romântico. E o Kaidou sabe desses babados. Quem sabe o Kaidou anseia em ser esse Joy Boy também. Título de Rei dos Piratas, muito antes do Roger, quem sabe a disputa é quem receberá os títulos, os parâmetros e as considerações desse grande nome. Bom, Bahuanga aparece lá, passa, ó, achamos o Momonozuka, ele tá ali, ali. O Kaidou nem perde, Bahuanga. Espalha aí, através dos outros ciborgues. O resultado da batalha, Pai. Enquanto Yamato passa a clava, como eu disse, um caprichinho de clavada, passa a clava nos terezões, o Momono parece entender a sua real importância lendo o diário do Oden. Chopper dá um suplex, ele adora esse golpe, deita o King no chão, ou o Queen no chão lá, cheio de flechinhas nas costas. Temos a informação que ele consegue manter o Monster Forma, o Monster Point, em 10 minutos, só que com o Caezar, conhecimento Caezar, poderia atrelar a gigantificação em 30 minutos. O Chopper em si já está cansando, e mais uma vez, agora, de novo, eu tenho que puxar essa alegoria. Galera, não enxergamos as barrinhas de live. O Monster Point do Chopper é fortão pra caramba, pra caramba. Ele deu um murro na cara do Queen, aí a galera dizendo, como assim o Chopper deu um murro na cara do Queen? Deu, deu, e pode dar outro sim. Agora deu suplex, achou ruim, deu suplex. Só que, não está tendo dano efetivo. Não está. O Queen leva isso e fica olhando para o médico, até zomba, parece que você está perdendo fôlego. O Chopper não está ganhando a luta. Não é quem leva mais hit que está perdendo. Não é, galera. Esqueça isso. Nós não enxergamos a barrinha de live. Não é porque o Chopper está dando que ele está saindo como vencedor para o Queen. Ele está cansando, Queen não. Queen sorri, abre a boca e atira aquele lesão. Um Black Coffee. E do outro lado, flechinha de doce, porque o palhaço do Pé aos Péros está lá, hehehe, tome fleche, tome fleche. Estou louco para que o Nakamamushi chegue para botar ele no seu lugar. para culpá-lo pela morte do Pedro mais uma vez. Só que a diferença é que o gatão vai sentar a mão na cara. Daí o gato, o lagarto, tudo que é bicho, tudo que é ciborgue, manda a mensagem retransmitida pelo Barroang que o Kaido venceu o Chapéu de Palha, o Chapéu de Palha caiu no mar, já se fuba o Luffy e qualquer rebelde ali que quiser jogar a toalha e dizer só do bando do Kaido, é só levantar a mão, é só mudar de lado, é só aderir, que será poupado. Nos é mostrado um enquadramento lindo e maravilhoso. Nossa, é muito semelhante aos enquadramentos, às quadrinizações de Marineford. É muito foda aquelas quadrinizações que a gente vê nessa capa, mostrando cada um no seu quadrado, cada um com sua batalha, a galera escutando essa derrota do Luffy. Eu só vou chamar a atenção pra dois quadros aqui, um dos quadros é a luta que eu mais quero ver concluída, é a luta que eu tô mais de interesse e é a luta que o outro tá mais deixando no escuro. Woos Woos versus Jinbe. Tá, o Jinbao não pode nem fazer ataque especial porque a luta tá bem rochadinha, o Jinbao lá tá acertando e o Woos Woos só na pernada, pra, 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 que bela notícia. E o outro é o Zoro Sanji dizendo ao mesmo tempo, nem sonhando. Daí chegamos na parte que o Kanjuro chega ao sol, Tomon, chega a hora dele confrontar Momonosuke. E ele usa o mesmo truque do Oden, de novo, clicando naquela tecla que eu disse, eu reteado. Galera, eu sei quando eu falo alguma coisa controversa do Zoro, alguma coisa controversa do capítulo, a galera ama, a galera vai muito com paixão na leitura. Isso é bom porque se você tiver sentindo um bom sentimento, você tá lendo certo, beleza. Mas, não use esse grande sentimento para tentar rebater argumentativas. Eu disse que o Oden, aquele capítulo do fake Oden, balançar os bainhos um capítulo inteiro, foi desnecessário. A cena daquele Oden naquele momento, foi desfuncional, não teve função narrativa para aquele capítulo. Talvez a função narrativa aparecesse mais adiante. E o único jeito dessa função narrativa existir naquele capítulo, porque eu acredito que eu já trouxe aqui, ou eu fiz um post em Facebook, nem os japoneses gostaram. Tem uma espécie de reddit japonês, onde a galera dá o feedback do capítulo, ou seja, aquele capítulo desagradou sim, do fake Oden. O único jeito daquele fake Oden ter tido função, ter valido naquele capítulo, é se o Chutemaro realmente tiver ido para a vala. Todo aquele impacto emocional brincando com os bainhas culminou na saída de um deles, o Chutemaro. Talvez isso tenha acontecido, aí sim show. Por quê? Porque o Kiko, que vai tomar satisfação com o fake Oden barra Kanjurô, ela cita sobre a perda do Chutemaro. Cubram, cubrem os olhos do Momo, e ele fica lá imitando o Oden, ô, como assim? Que parada é essa? Somos amigos, não tal? O Kiko tira sua espada, vai golpear o Kanjurô, e quem leu sabe que ela oblitera esse palhação aí, porque é muito poderosa, só que tá sem um braço, e além do mais, tá com o pesar psicológico. Entendam, aquele capítulo foi tão disfuncional, que ele não precisava existir, e o impacto emotivo seria agora, no Kinemon e na Okiku. Agora, eles vêm pela primeira vez, a habilidade do fake Oden. É agora que seria danoso, é agora que seria uma tensão. Uma vez tendo sofrido já esse tipo de ataque psicológico, pelos samurais e a ombradez deles, deveria-se ter mais resistência a esse tipo de salafrarice. Como assim, ô Kiko? Eu lhe adotei, você e seu irmão, lembra? Pá, 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 pá. E, mesmo sofrendo aquele ataque psicológico, agora, o Kiko freia, não consegue jogar adiante a sua espada, levando um golpe mortal, mortal, ô Kiko, não, por favor, ô Kiko, não. Ela perdeu um braço, a bichinha, por que você está tirando o braço dela? E agora, as tripas, levou uma espada que atravessou o buchão, cai no chão, cheio de sangue, e o fake Oden se destransforme, e o Khan jurou, você me deu um golpe mortal, agora eu lhe dei um golpe mortal. cara, ai, Marco, vai lá, fecha esse bucho dessa guerreira, pelo amor de Deus. Eu acho, sim, que três varinhas vão morrer, mas a O Kiko não estava na lista dos meus três. Vou fazer vídeo solo, então cola no canal. Não, só sobra o Kinemon e o Khan jurou, e o Khan jurou, pelo amor de Deus, né, se estava dando certa forma do Oden, continuasse com ela para derrotar o Kinemon, mas parece que ele queria fechar o ato de sua vida. Quando ele vai lutar com o Kinemon, não tem outra. Kinemon abre o bucho do Khan jurou, sangão comendo, e ele sela o destino, a vida e o ato desse ator extremamente comprometido. E ele diz, começou com você, Kinemon, o ato da minha vida tem que fechar com você, porque você foi meu melhor amigo. É uma mistura de sentimento de traição com fraternidade, que é bem difícil explicar esse cocktail, mas fez algo ser sentido. E o Khan jurou o Kaido. Cara, foi muito foda. Foi o fechamento das cortinas do teatro dele. Talvez ele ansiasse por esse fim, o fim de um traidor. Talvez no fundo ele quisesse isso. Mas não se tem tempo para descansar, porque a parede se arromba, sai a jamanta do Kaido com a clave embebecida no rack, e o Kinemon bloqueia com as duas espadas lá, o bloqueio foi achatado, eu não sei, mas já está aquele trovãozão de hack do rei, o bicho não vai aguentar. Quem vai salvar o Kinemon? Yamato, só se ela escutou o barulho bem impactoso e vai retornar, o Marco entrando pelo buraco que o Kaido fez, eu não sei, mas o Kinemon sozinho contra Kaido não vai rolar. Mais um pra vala? Meus amigos, a coisa está tensa. terminamos o capítulo com essa época clavada, época não, aterrorizante clavada do Kaido no Kinemon. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer, o que vocês querem que aconteçam, o feedback dessa análise e logicamente o seu like, a sua inscrição se não for inscrito. Estou ficando por aqui, gente boa, um forte abraço a todos vocês e valeu! e valeu!